A Noite Vem Vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sob o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Meu silêncio Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Em que a gente foi feliz Eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL